Música Durante Teneri-Hunduaru Anolo Resim Rua, Ministério de Saúde resiste a pacientes de saúde mental Ramoto Kri-Hundu-Rua Resim, Município Baukau-Noer-Mera, Macrisista, Asleu. Música Dados, né, ratou-se diretoras de Rela Prestação Saúde, Odete Viegas da Silva, a fim lança matadalam padrão operação no programa integrado, ba saúde mental, russo município, rodi-halo transferência ba nacional, no ensa pessoal saúde xira, haloguia tratamento, ba paciente xirenebe, ro saúde mental, rodi-halo tur matadalam, nem. Tam a paciente, serne, la ox, la ox, hot, hot, tunene, itatau, hospital temponário, né, maibê paciente xirene, nie iremos nha etapa, quando nha cambo, nha relapse, nha começo a morrer, nha ataca, belemos tam a imorucleia, entao nha mai fale, ita halou internamento. Mas quando nha dia, cani sonhal explica, maibê, por volta de mil e tal pacientes, macadurante, tem o Ministério do Saúde trata ela. Agora, ita, quando culliaba, processo de recuperação, né, ida, dependemos pa imorucleia, né, tamba, é, manvamo mora xomentar, nha tratamento, né, contínua. Ida, maca, suporta, rúsi, a família. Mas, vei, felizmente, cata, durante, né, iam moz paciente, né, recuperado, duzentos e tal pessoas, né, significa cata, cira, cara, serviço, amutu, dunha Ministério do Saúde, coopera, moz, amutu, moz, ho, a família. Esforço, lu, bukida, maco Ministério do Saúde, hamutu, com o Ministério do Solidariedade, buka, doutor, hamutu, sebele, ita, estabelece, ia, por região. Atununé, ita, né, paciente, bussi, los palos, le precisa, bató, ia, la clúbar, bussi, la precisa, bató, la clúbar, moi, vei. Húsi, número, rígula, resigne, município, baukau, ho, número paciente, hamutu, atostoliliu, no, ermera, atosturaliu. No, húsi, número, né, na, en, nulo, mag, la, cumpre, tratamento, completa, no recuperado, hamutu, atostura, resim. Lambertura Silva, jemen.